Quando você é um especialista, você fala com muito mais autoridade Porque a pessoa sabe que você é especialista naquilo Então seja especialista O que é especialista? Vamos voltar lá na Cleide Vamos voltar na Cleide Cleide é o meu avatar E ela tem um filho de dois anos E aí você vai pensar o seguinte Quais problemas uma pessoa que tem um filho na primeira infância Quais problemas ele tem? E aí é isso É conteúdo pra sempre, gente É conteúdo pra sempre Você vai falar como você distrair sua criança Você vai ensinar pra ele como fazer um brinquedo de palito picolé Como fazer um brinquedo de palito picolé Quais histórias você pode contar pro seu filho E quais livros, qual o melhor tipo de livro você pode contar e entregar pro seu filho Brincadeiras dos anos 80 que pode fazer a festa com seus dois filhos Entende? Você vai falar sobre brincadeira Sobre a importância de brincar Qual brincadeira que desenvolve Qual pererê Ju, eu não entendo nada disso Eu não entendo sobre brincadeira e tal Menino Então seja inteligente Vá lá no Google E procure pessoas que saibam Qual a importância de brincadeira e tal Você vai falar sobre brincadeira e tal E aí E aí E aí E aí